Semanas depois de terem sido divulgados alegados e e-mails do comentador desportivo Pedro Guerra, da conta associada ao Benfica, o Clube da Luz vê agora públicos, os valores dos contratos de alguns jogadores. Segundo o Portal Sapo, o Luizão que veste a camisola encarnada desde 2013 Salvio, que foi comprado a título definitivo em 2012 são, alegadamente, os jogadores do Benfica com os salários mais altos, oferindo 250 mil euros por mês, cada um. O salário anual bruto do argentino terá passado de 1,9 para 3 milhões de euros no fim de 2016. A razão do aumento prende-se com o fato de Salvio não ter sido transferido até o início de setembro de 2016. De acordo com o Sapo, e com o Desportivo Record, no mesmo dia em que o camisola 18 renovou o contrato com o Benfica, em junho, terá assinado um aditamento que previa um aumento de salário para 3 milhões por ano, caso não fosse transferido para outro clube até 2 de setembro. Ainda no alegado aditamento, ficou estabelecido que o argentino passaria a receber 200 mil euros por cada 10 jogos a titular na mesma época. O contrato consta de um conjunto de documentos divulgados esta quarta-feira à noite pelo blog Mercado do Benfica Póvoa, escreve a tribuna Expresso. Segundo a mesma documentação, Zivkovic recebe 197 mil euros mensais, usufruindo do contrato mais vantajoso de todos os divulgados, uma vez que o valor do salário anual vai aumentando de época para época, podendo chegar aos 4,9 milhões de euros em 2020-21. Se inscreva no canal e ative o sininho.